Música 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 Eu sou o pião de cinza Assim, do ar em um banheiro E aprendi desde criança A honra é tradição Música O pai era muito grave, mas nunca mais se eu gosto de viver toda vez em mim. Mas quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assalhar. É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. O velho gosta, é isso que o velho gosta. Mas quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assalhar. O velho dizia assalhar. O velho dizia assalhar. É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta. O velho gosta, é isso que o velho gosta. Tempo. Tempo. Tempo.